É o processo 48.529.03.2014.24, pedido de impugnação interposto pela Central Intradétrica Salto das Flores S.A. em face de decisão da CCE, que aprovou parcialmente o pedido de recontabilização da Eletrobras, expresso no processo de recontabilização número 2305. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Solicitei destaque desse item porque ele é um item que consta no bloco e havia sido publicado em um determinado período. Depois nós avaliamos e verificamos que há a necessidade de fazer uma correção no período. Portanto, me permitam que eu vou ler apenas o dispositivo. Adiante do exposto do que consta no processo 48.529.03.2014.24, voto por acatar parcialmente o pedido de impugnação da PCH Salto das Flores, no sentido de determinar a CCE que proceda a recontabilização do período de 18 de outubro de 2011 a dezembro de 2012, de modo que a energia gerada pela PCH Salto das Flores, nesse período, seja contabilizada a Eletrobras, no âmbito do contrato do Proinfa e não isentar a Eletrobras da qualidade de representante da PCH Salto das Flores do pagamento dos emolumentos referentes ao período de recontabilização dos meses de setembro de 2012 a dezembro de 2012, porque antes havia sido publicado outubro de 2011 a agosto de 2012, quando o correto é setembro de 2012 a dezembro de 2012. É o voto. Se não houver mais um destaque, nos itens de bloco, colocamos em votação o itens de bloco. No microfone, por favor. Alô, boa tarde. Só um esclarecimento, porque o dispositivo autorizou as recontabilizações, decidiu por não isentar em um determinado período, de setembro a dezembro de 2012, mas, eventualmente, se o senhor permite, para ficar claro, a área técnica sugere que seja autorizada a isenção do período de outubro de 2011 a agosto de 2012, e não isentar a Eletrobras desse outro período. Sim. É isso mesmo o conteúdo do... É, exatamente. É isso aí. Só para não ter problema se, eventualmente, depois a Eletrobras, a CCF, porque a CCF é muito rigorosa quando ela olha o dispositivo e ela diz, ah, se não disse expressamente, então, eu não faço. Se tem uma, como é que se diz, um rigorismo técnico ali nessas questões, mas se o senhor está comentando o que é isso, eu acho que fica fácil. Ok. Tá, legal. Muito obrigado.